Música Nós desenvolvemos um seguro específico para as mulheres quando percebemos a redução das taxas de mortalidade permitindo dessa forma preços mais compatíveis ao universo feminino. Música As coberturas básicas de morte e de invalidez como também coberturas acessórias como por exemplo o diagnóstico de câncer de mama e colo de útero e também coberturas diferenciadas como a invalidez suplementar ou seja, um valor adicional no caso de uma invalidez para que possa ser utilizado para modificação da casa compra de um carro específico ou realização de tratamentos terapêuticos Essas coberturas são coberturas que permitem durante o seu tratamento ela possa utilizar essa entenização do seguro como locomoção para grandes centros para tratamento hospedagem, que são despesas necessárias a esse tratamento Música Nós também colocamos assistências específicas para a mulher como por exemplo a utilização de uma faxineira em caso de emergência uma babá, além das assistências básicas troca de móveis, conserto de eletrodomésticos e coberturas para o carro que são coberturas bastante utilizadas de reboque, troca de pneus e uma assistência diferenciada que é o descarte ecológico As mulheres trilharam um longo caminho para a sua independência financeira elas são mais econômicas, mais organizadas e mais decididas e se preocupam mais com a saúde E o corretor de seguros tem um papel fundamental pois é ele quem vai oferecer a contratação do seguro para o bem maior que existe, que é a vida Música 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 Música